Baby, meu bem Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby Baby, baby, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby Baby, meu bem Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Oh, 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 baby, 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 meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby Baby, vem Baby, vem Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Se eu precisar Vem aqui, eu estou te esperando